Após mais de 40 dias de treinos e jogos fora do estado, o Tricolor anunciou que retornará aos treinamentos de forma permanente no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, a partir dessa quinta-feira, 27 de junho. Essa possibilidade se concretiza após um detalhado e intenso trabalho de planejamento e ação envolvendo diversos setores do clube. Mas antes da notícia, eu quero te convidar a se juntar ao nosso time de mais de 23 mil inscritos. É só curtir e se inscrever para ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do sul. Tamo junto! Enquanto o time principal começava os treinamentos em São Paulo, a direção do Grêmio, em Porto Alegre, concentrava esforços na recuperação rápida de suas instalações. Após dois dias de intensas reuniões e de planejamento, os profissionais do clube conseguiram acessar o CT Luiz Carvalho para uma avaliação preliminar dos danos causados pelas enchentes. Nesse mesmo dia, um grupo inicial de colaboradores retomou as atividades no local. O primeiro passo de um coronograma de recuperação foi restabelecer os serviços essenciais na parte superior do prédio, como energia elétrica, água, gás e o refeitório. Com a diminuição das águas, o clube iniciou imediatamente a recuperação da área inferior, incluindo os campos e pátios. Foram realizadas limpezas nos equipamentos de treino, nas casamatas e restauração do sistema de irrigação, num protocolo que se estendeu por cinco dias. Em 1º de junho, com o retorno de mais colaboradores ao trabalho presencial e a restauração de rede da internet, começou a fase específica de recuperação dos campos, incluindo o plantio de grama de inverno, adubação e corte. As últimas semanas foram dedicadas aos ajustes finais, como o nivelamento do terreno, corte definitivo de grama, demarcação das linhas do campo e limpeza dos banners e placas de publicidade ao redor do gramado. Além disso, a direção realizou uma revisão dos processos para garantir o reinício das atividades no Cetelo Escarvalho. Com a volta das operações para Porto Alegre, o Grêmio aguarda ansiosamente a liberação da arena para retomar seus jogos em casa, buscando reestabelecer a normalidade e a tranquilidade para o desempenho da equipe.